Um dos motivos do desespero do Bolsonaro que começou a aumentar muito nos últimos 10 dias é que o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é o Alexandre de Moraes, ele começou nas últimas semanas a articular com os militares. Diferente do Fachin, que era o presidente do TSE, o Alexandre tem contato direto com vários generais da ativa. E agora o Alexandre marcou uma reunião para essa terça-feira, às 15 horas, com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. O que está acontecendo nos bastidores é o seguinte, o Bolsonaro está vendo qualquer tentativa de golpe dele ir por água abaixo. Ele não tem apoio nenhum para tentativa de golpe. Até mais ou menos 3, 4 semanas atrás, 3 semanas, 1 mês atrás, o Bolsonaro ainda achava que se ele tentasse fazer alguma coisa para causar uma comoção nacional ou uma convulsão social, ele conseguiria apoio de parte dos militares. E ele não precisa de todos, precisa só de parte para tentar alguma coisa para dar golpe, colocar uma garantia de lei e ordem. Enfim, ninguém sabe qual exatamente é o plano do Bolsonaro. Mas ele pensava que as coisas estavam mais ou menos nos trilhos. Muitas coisas saíam do controle dele, mas que dava para ajeitar. Porém, nas últimas semanas, com a articulação do Alexandre de Moraes, esse plano foi completamente por água abaixo. Então, hoje, se o Bolsonaro tentar dar um golpe, o que vai acontecer é que ele vai acabar preso. Então, o Bolsonaro está desesperado. É por isso que ele, o Carlos Bolsonaro e o pessoal mais da ala golpista do Bolsonaro começou a focar, começaram, eles começaram a focar, mais na eleição. Você pode ver que o Bolsonaro, ele ainda fala uma coisa golpista aqui e outra ali, mas você vê que nos últimos dias ele abandonou completamente o discurso golpista. Faz o quê? Desde sexta-feira passada que ele não fala nada sobre URMA, nada sobre TSE, não ataca ninguém. E olha, a última vez que ele atacou também foi um ataque bem pequeno comparado aos ataques que ele fazia duas, três semanas atrás. Por quê? Porque deu ruim. Quando começou a chegar a posse do Alexandre, o Alexandre começou a aumentar a sua interlocução com os generais da ativa. Então, ele começou a falar, ó, gente, vamos fazer isso, isso, assim, assim, assado. Ok. Aí, esses generais bolsonaristas, que o Bolsonaro previa que se ele tentasse dar um golpe, não sabemos qual o plano do Bolsonaro para a tentativa de golpe, não sabemos. E aí, o Alexandre começou a falar com os generais bolsonaristas que estavam insatisfeitos. Lembre-se de uma coisa. Eu sei, e você sabe, que o Bolsonaro dissemina fake news sobre as urnas eletrônicas, mas muita gente não sabe. Eu vou te dar um exemplo, né, saiu agora várias mensagens vazadas de um grupo de WhatsApp, que tem lá o Luciano Hang, da Havan, tem lá o Nelson Piquet, tem o dono do Coco Bambu, eu gosto de chamar de Coco Bangu, porque o Bolsonaro vai morar em Bangu, na prisão já já. Pois bem, tem lá o dono da Mormai, de várias outras empresas, e você vê que eles falando ali entre si, o bolsonarista falando entre si não precisa disseminar fake news um para o outro, mas mesmo assim eles acreditam naquilo, eles realmente acreditam que a organização é fraudada, que tem não sei o que, eles acreditam nas fake news do Bolsonaro. E tem muito general bolsonarista que também acreditava, acreditava, veja bem, eu falei no passado, não acredita mais. Por quê? Porque eles falavam, ah, o Fachin realmente não quer fazer nada, os militares estão dando aí palpite, nós militares estamos aí dando palpite e o Fachin não quer aceitar nada. Aí, o Alexandre percebeu uma coisa, peraí, muitas das sugestões que esse pessoal está fazendo para tumultuar as eleições, são coisas completamente irrelevantes para o processo eleitoral. O Alexandre de Moraes falou, pô, se eu pegar algum desses trechos irrelevantes aí que eles querem e juntar tudo, eu falo, ó, fiz aí algumas concessões, eles calam a boca e pronto. O Alexandre começou a falar com um, aí foi, ligou para outro, aí foi, ligou para outro, aí esperou um tempo, viu como que estava o clima, aí ligou de novo, aí foi, falando com um e com o outro, aí ele conseguiu acertar, ó, a gente vai fazer uma ou duas concessões que são completamente irrelevantes os pedidos, esses pedidos dos militares que o Alexandre vai conceder e vocês aí calam a boca. E, claro que ele não falou desse jeito, você falar desse jeito com os generais, aí você não está articulando, você está afrontando, para militar ser afrontado, né? É um negócio, ó, então falou lá do jeito dele, bem cordial, os militares também falaram cordialmente, conversas cordiais, falaram, ok, está acertado, legal. Então o Alexandre agora vai ter esse encontro na terça-feira com o ministro da Defesa para acertar. Então o Bolsonaro recebeu a notícia o quê? Que agora ele tem que ganhar a eleição. O golpe não dá a Bolsonaro, agora ganha a eleição. Por isso que mais ou menos duas semanas atrás, já estava em fase avançada a articulação da Alexandre de Moraes, o Carlos Bolsonaro do nada pediu licença na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro, ele estava articulando pessoalmente para tentar salvar o mandato daquele cara, aquele ex-PM que era do MBL, o Gabriel Monteiro que cometeu tanto crime, é tanto crime pesado que se eu falar aqui todos os crimes que ele cometeu, eu acho que o YouTube até corta o alcance do canal. Então o Carlos Bolsonaro parou a articulação, tanto é que o Gabriel Monteiro, só tiveram dois votos para salvá-lo. Aliás, um voto para salvá-lo e uma abstenção, que foi a do Carlos Bolsonaro, que não estava lá porque está de licença. E aí o que acontece? O Carlos Bolsonaro começou a ligar o gabinete do ódio, tanto é que começaram a pipocar fake news contra o Lula sem parar, principalmente focando o público evangélico. Por quê? Porque o Bolsonaro tem que agora ganhar a eleição. E é por isso que ele parou de atacar as urnas, porque finalmente, uma coisa que o pessoal da campanha do Bolsonaro está falando para ele faz mais de um ano é o seguinte, olha Bolsonaro, quando você ataca as urnas é discurso de perdedor, você perde voto toda vez que você ataca a urna. Só que o Bolsonaro não ligava para isso, porque ele queira dar golpe, ele não queira ganhar a eleição. Ele sabe que ele não ganha a eleição. Ele queira dar golpe. Ah, eu vou perder voto. E eu com isso, eu não tenho que ganhar a eleição, eu tenho que dar golpe. Agora não. Por isso que ele parou de atacar as urnas nos últimos dias. Ele só vai voltar a atacar as urnas se ele perceber que realmente não dá para ganhar a eleição e ele vai para o tudo ou nada. Aí ele volta a atacar e ele volta com tudo. Porém, está difícil. Obrigado. Obrigado.